E depois de quatro dias de folia, de blocos, de festas, muitos foliões buscam agora alternativas para curar a ressaca do carnaval e voltar à rotina normal. Olá, amiga, boa tarde. Oi, amiga, boa tarde. Mulher, tô morrendo de ressaca, o que é que você tem aí pra mim hoje? A Jássia veio em busca de alívio. A ressaca após carnaval veio, mas não pode ficar. Ela está procurando o melhor remédio para combater os sintomas. Água de coco e procuro as meninas já aqui para me indicar alguma coisa para tomar. Após a folia, muita gente cruza as portas das farmácias procurando aquele medicamento para curar aquela dor de cabeça, aquele enjoo, aquela má digestão, aquela ressaca após carnaval. Com o clima de festa nessas coisas, as pessoas bebem muito, exageram e correm para cá atrás do quitesinho ressaca. Após a ingesta excessiva do álcool, o corpo sofre, porque tanto o fígado como os rins lutam para colocar, metabolizar esse álcool para fora do seu corpo. Isso leva um tempo. Enquanto o álcool circula no corpo, a pessoa pode estar com ressaca. O problema maior é a famosa desidratação. Além de enjoo, náuseas, vômitos, dores no corpo, a pessoa pode também ficar desidratada. Os especialistas explicam que, além de tomar os medicamentos para aliviar os sintomas, também é necessário procurar ingerir muito líquido. Aquelas medicações somosas que prometem eliminar esses sinais, esses sintomas da ressaca, nada mais são do que analgésicos e antiácidos. O bom mesmo é você se hidratar. Beba bastante líquido. E se isso aí não resolver, não for suficiente, procure um atendimento médico para lhe ajudar.